Bom, então a gente tem o seu mapa, com as feições que você quer exibir, e no caso eu quero confrontar aqui a fronteira dos limites, que eu não sei em qual escala isso aqui foi vetorizado, mas o da Ana está na escala do milionese, o que eu quero fazer é que esse aqui está mais bonitinho, vou usar esse aqui, então vamos deixar algumas feições aqui, para que ele possa exibir, mas de forma que não fique muito confuso para o ArcScan, polígono, quer dizer, a ideografia, legal né, e mais um para fechar ali, label dos rios também, vou deixar, selecionar um contorno do fundo, um plano de fundo, isso, só para ficar bonitinho, e eu tenho, como eu disse aí, uma informação já referenciada, que eu tenho a grade de coordenadas, e ela me ajuda a espacializar, tem aqui o nome dos rios, tudo bonitinho, trabalho bem feito lá do Inema. Bom, se você tem, trabalha com, acostumado a trabalhar com PDF, é quase obrigatório você ter instalado no seu computador, uma expressoria, uma expressoria, uma expressoria, uma expressoria, uma expressoria post script, porque ela te ajuda a gerar arquivo PDF, tem vários modelos na internet, cut PDF, primo PDF, eu uso primo PDF, porque eu mando imprimir, mas na verdade ele não imprime, ele gera um PDF, um negócio muito legal para armazenamento de arquivo e pensar aí no meio ambiente, a galera aí ambiental agradece aí a consciência aí. Então, por que não só vai imprimir meu mapa para PDF, não é verdade? Vamos imprimir então. No meu primo PDF eu marco a opção sempre print. Ele aumenta um pouco o tamanho do arquivo, mas as fotos ficam com uma qualidade de impressão, com alta qualidade. E eu vou salvar aqui o meu arquivo. Vou salvar um para não confundir com o outro. Aqui está ele. Fiz uma cópia daquele, selecionando somente os pontos que me interessam. Os demais não tem informações de já o PDF. Esse aqui é só mesmo para o teste que eu quero fazer. O que você tem que fazer agora é já referenciar essa folha. você vê que é um só tem linha, né? Um negócio de um desenho simples de já referenciar. Mas ele não, mas ele está em PDF, então o arquidismo não vai conseguir ler esse arquivo. Não tem problema. Você abre ele no Photoshop ou no Gimp e transforma ele num Geo Tiff num Tiff Perdão 300 DPI Salvo ele como imagem normal Tiff Só salvar E lá no seu sig querido e amado você carrega seu mapa Tiff Ops E aí está ele. Tem algumas coisinhas aqui que estão me... O arquidista é um jeito estranho de renderizar ele. Vou botar aqui a visualização para Convolução Cúbica E fecha melhor as polígonas. Agora sim. Zoom para a resolução do raste. Esse é o meu arquivo. Esse é o meu arquivo. E eu quero um contorno, de preferência. Então... Vamos ter o contorno. Mas primeiro vamos espacializar isso aqui para que não tenha problema depois. Você precisa fazer a coleta das coordenadas. coordenadas. Essa aqui é a minha referência. E esse aqui é onde eu quero chegar. Então essa é a posição legal. Posição espacial. Sistema de coordenadas geográficas. Cirga 2000. Essa aqui não tem referência espacial. Então o que você faz? Você vai ajustar de acordo com a grid de coordenadas dessa imagem. Você pode pegar na ferramenta desenho. Draw. Está ligado aqui? Essa. Barra de ferramenta desenho. Você pode pegar um marcador. E colocar. Quatro pontos. Embora esse aqui... Na verdade esse marcador ele é um gráfico, né? Embora seja um gráfico, ele está espacialmente referenciado. Faz bem. Então... Coleta as coordenadas. Como você faria para georreferenciar uma carta normal. Nenhum mistério. Primeiro ponto. 4110. Você vai lá no seu desenho. Por isso que eu uso esse aqui já... No ArcGIS é assim. Você já trabalha com informação já espacializada. Você clica com essa ferramenta de selecionar elementos. Vai nas propriedades dela. Properties. E coloca lá a coordenada que você viu. 41. Longitude Oeste. 10. De latitude Sul. Primeiro ponto posicionado. De volta para a carta. Qual é o outro par ordenado que você quer colher? 4112. Sem problema. Você volta lá. Selecionar elementos. Botão direito. Propriedades. 4112. 41 de Longitude Oeste. 12. De latitude Sul. Mais para cá. Quais são os outros dois interessantes? 3810. E depois... Pode ser 3812. 3812. Para não perder tempo. Já caiu quase em cima. 10. E... 3812. E... 3812. Aí está. E agora? Agora mágico. 3810. 3810. 3810. 3812. 3810. 3812. 3812. É isso mesmo. Deu um branco aqui. Olha a mágica agora. Seleciona todo mundo. Desenhar. Converter gráfico para shape. Que é features. E aí você escolhe seu diretório de destino. Desenhar. Onde está aqui. Pontos. Normal. Automaticamente deletar gráficos após conversão. Use the same coordinate system s. Use o mesmo sistema coordenador data frame. Aí. Está aí o seu ponto. Ele fica com a mesma simbologia do gráfico. Mas... Eu gosto mais da clássica dele. O pontinho lá bonitinho. Então... Só de eu referenciar. Conhece seu snap? Editor, snap, snap toolbar. Deixa todo mundo ligado. Vai lá no cara. Ele já tem que aparecer aqui para você. Ah! Faz de melhor. Você abre a tabela de atributos. Seleciona o primeiro ponto. Que é este. Se você tiver dúvida. Você pode ir no Arc Toolbox. Data Management Tools. Features. Add XY. E adicionar coordenadas. XY para este ponto. Ops! Estava selecionado. Se você tiver dúvida ainda da posição deles. Olha que legal. aí estão os seus pontos espacializados. Primeiro é 4110. Que você já decorou. 4110. Você vai lá. Ops! 4110. É este aqui. Olha. 4110. 4110. Pega esta ferramenta de ponto de controle. E faz uma marcação. Aqui a ferramenta de zoom para o selecionado. E snap. 4110. Segundo. Quero 3812. zoom para o selecionado. É este aqui. Zoom para o mapa. Que é este aqui. Da ponta. 12. 38. É isto que eu quero. Pega a ferramenta. Marca. Zoom para o selecionado. Que está selecionado no ponto. Ele vai. Snap. Colocou. Dá um zoom. controleiro. Vai estar no lugar. Sua folha está no lugar. Deixa eu desligar o da Ana. E você já vê a diferença entre um e outro. Vou deixar o da Ana desligado. Faltam dois pontos. 3810. Pode ser este aqui mesmo. Nossa. Está cravado. Então vou pegar a cruz. Vou botar em cima logo. Dá dois cliques. E o último. 4110. Também está excelente. Viewer. Olha lá os pontos. Pontos de controle coletado. RMS. Resíduo. Vê se está alto. Esse aqui está mais alto. Mas é pouco relevante. Porque a gente vai fazer aqui. Só vir no menu. Geo referência. Geo referência. Update. Aí. Sua carta. Geo referenciada. Ô carinha chato. Perfeito. Perfeito. Sua folha no lugar. Espacialmente. Referenciada. Tanto é que ela confronta com a outra que já estava. Por isso que tem umas diferenças aqui. Aqui. A seleção do Enema pegou mais alguns. Algumas áreas da bacia. Ele está bem generalizado. Bem abrupto. Esse é o fim da parte 2. Tchau. 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 Tchau.